DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Brota aqui na base que eu quero te apresentar Minha tropa vivenciando o hábito incomum Só o bagulho doido nunca disse em nenhum lugar Lobo, Guara e Onça na bag dos Pitbull Longe desses flash, ela parece o flash Aqui quando ela age eu fico parado no tempo Se ele viscer sabe rebolar no beat trap Isaac Newton já entenderia a teoria do movimento Já querem saber do movimento Onde que nós fabrica e onde faz o recolhimento Agora a caixama o ouro quer saber do polimento Mas se eu te contar se eu te matarei hoje mesmo E agora a faixa rosa, a chavosa, a chamosa Toda hora quer dar xota e adora quando aflora Aquele clima gostosinho, mas nem sempre foi assim Meu hábito de superar o obstáculo e seguir em taque Tu foi o que me trouxe aqui Ando caro, mas tão caro Que quando ela senta ela pensa que tá no trono Pede breque e chego, já pergunto pra topoma Avisa pra concorrência que essa cena já tem dono Uma espécie de meteorologista financeiro Avisando pra elas que hoje vai chover dinheiro Quem disse que aquele neguinho é o mais feio da sala Não ia assinar e não entende Como é que nós trabalha de forma dobrada Dando a cara topa e ainda vence 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 Se merecedor Mas já que eu tô no jogo sujo Eu trago trunfo e sou merecedor Quem disse Que aquele neguinho é o mais feio da sala Não ia assinar e não entende Como é que nós trabalha de forma dobrada Dando a cara topa e ainda vence Vence Se merecedor Mas já que eu tô no jogo sujo Eu trago trunfo e sou merecedor Aema sem querer fazer tempestade em copo d'água Tá ligado? Mas é que as vezes eu transformo água em um pinho Sacou? O sistema deixa nós largados num lugar inóspito Mas se esquece que é lá que se encontra o diamante Tá ligado? É isso O degrau precede o trono E fé JOK SAKA DJ Ruivo El Fenomeno O Terror dos Modinhas Isaac Newton já entenderia a teoria do movimento Já querem saber do movimento Onde que nós fabrica e onde faz o recolhimento Agora a caixama o ouro quer saber do polimento Mas se...